Pai, palavra tão pequena e de fácil pronúncia, mas cheia de sentimentos, gratidão, amor, carinho, cuidado, proteção, alicerce, exemplo, honestidade. Desde pequenos, aprendemos que temos dois pais, um no céu e um na terra. E sempre aprendemos que Deus nos ama e cuida de nós assim como somos amados pelo nosso Pai na terra. Para mim, é muito fácil compreender o amor de Deus, pois sempre fui muito amada e muito bem cuidada pelo meu Pai que está na terra. Pai, é difícil pôr em palavras todo o amor que sinto por você. Você está sempre disposto a ajudar, a nos apoiar, a nos socorrer. Sei que nem sempre fui a filha agradecida, atenciosa, dedicada, esforçada, que o Senhor merecia. Mas que nesse dia dos pais e todos os outros dias de sua vida, eu possa estar presente em sua vida, retribuindo todo o amor e carinho que recebi. Que você possa sempre contar comigo, assim como sempre pude contar contigo. E eu peço a Deus que eu nunca lhe desaponte, assim como você nunca me desapontou. Pai, que você não seja feliz apenas no dia dos pais, mas sim em todos os dias da sua vida. Te amo, da sua vida.